Salve, rapaziada, beleza? Quem tá falando que é o macho, tá ligado? Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou tá fazendo mais um react foda pra vocês e hoje, rapaziada, como você deve ter visto no título de vídeo sim, rapaziada, eu vou tá fazendo react do Greg Ferreira caralho, mano, eu tô indo se envolando aqui tudo e sim, rapaziada hoje o Greg lançou uma braba mesmo, mano, eu tô vendo aqui pelos status do outro, mano, eu nem tinha sabido o que ele tinha postado, depois que eu fui ver uma prévia dele, assim, mano, nossa mano, deve tá foda mesmo, e bora reagir a essa música, mano, pra quem não sabe eu já reagi a música dele lá, moleque sonhador tá deixando aqui no cardzinho, e pra vocês que não viram, no último vídeo eu postei um react de um inscrito, tá ligado? Amor de quarentena, se eu não me lembro tá deixando no cardzinho também, vai lá e confira, e é isso, rapaziada, bora fazer esse react aqui, demorou? vou tá deixando o like aqui pra porra, vamos então bora já tá gravando rapaziada bora, bora tô sem limite, as dona tá sem sono e já são quatro da manhã a tropa tá pro crime, mais uma vez nós virou a xola é Dubai, no chão já tem sutiã hoje nós brinca de fazer amor virote de novo, outra madrugada pode tirar a roupa, a nave é filmada bruto só dá nada, sei que não dá nada elas querendo um love, eu amo de balada virote de novo, outra madrugada pode tirar a roupa, a nave é filmada eu tô só dá nada, sei que não dá nada elas querendo um love, eu amo de balada eu colhei pro brasa, nossa tropa em brasa as navi na pista, me sinto em casa só as gata eu tô nojo, elas empinando a rapa vivendo sempre muito low, as tona cada vez mais safada sempre tão na brisa convoquei as banda por libera lá com misa só selecionada, pique capa de revista a beta treinada, chacoalha, me pinotiza então avisa e nossa tropa tá na pista a vida é muito curta, essas gata só quer viver sempre pedindo mais, Jack Tanner, eu se nargue e lê te busco o BPGTS, tá no rolê virote de novo, outra madrugada pode tirar a roupa, a nave é filmada bruto só dá nada, sei que não dá nada elas querendo um love, eu amo de balada tô na rua e sem limite, hora perfeita pras donas sempre quatro e vinte tom chapadona pro bonde inteiro e bolô beijando várias bocas pra não sofrer de amor O grave bate, ela desce, só para quando amanhece Quer love, baby, tão esquece, de caô sabe que eu tô relax Fazendo fumaça e copão na mão, fizemos uma xola virar bailão Tem duas mina pra cada irmão, sem tempo ruim, só disposição Diz que me ame a madrugada, acha que me engana, tá enganada Na porta da casa, as naves socadas, o frevo desanda Virou o assunto da quebrada Virote de novo, outra madrugada, pode tirar a roupa, a nave é filmada Brutou só danada, sei que não dá nada, elas querendo um love ou amor de balada Virote de novo, outra madrugada, pode tirar a roupa, a nave é filmada Brutou só danada, sei que não dá nada, elas querendo um love ou amor de balada Virote de novo Mano, parece que eu já ouvi alguma música desse cara, me saiu, mano Virote de novo Mano, tudo pra caralho, o Graham Ferreira E esse Misael, mano, eu acho que eu já vi alguma música dele Tipo assim, pelas características dele, eu acho que eu já vi ele treinado Mas é isso rapazado, se você gostou como eu gostei Deixa o like, compartilha pra geral, pra tá ajudando o canal E é isso, família, falou Outro Outro Outro